Se tentarem contra mim, se tentarem, vão se arrepender Estou revisto, sou imbatível, é claro que vou vencer E se quiser jogar pesado, com Deus vou prevalecer Sou amado, fortalecido, edificado, pela palavra de Deus Eu tenho o cu e a espada, amantezada, Deus e Deus Estou olhando, me vigiando, me deslizando em Deus